E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer a meia lua com patins inline. Pra quem tiver curiosidade, eu tô usando o patins Revolt da Traxart Rosa. E vocês podem encontrar ele na loja Crazy Enrollers, pode ser pessoalmente ou pode ser online. Os dados certinho eu vou deixar na descrição. E só avisando que eles disponibilizaram patins quad pra sorteio. Então se vocês quiserem conferir, corram no meu insta katelynsoares.oficial. Então bora pra videoaula! Antes de tentar fazer, é bom acostumar com a posição do pé. Apoiar na parede ajuda, olha só. Dá pra fazer com as pernas esticadas, do jeitinho que eu tô mostrando aqui. Ou com as pernas flexionadas. Isso vai ajudar bastante. Só que não precisa deixar tão retinho, porque na meia lua, a gente vai deixar um pouquinho em formato de meia lua. Senão você vai só andar reto. No caso a gente quer dar uma curvinha, né? Eu vou ensinar de vários jeitos. O primeiro jeito é assim, ó. Você tira o pé do chão e coloca na posição. Basicamente isso. Só que pra quem não tem muito equilíbrio, não é tão fácil. Então eu aconselho começar apoiando a rodinha no chão. Olha só, você pode apoiar a rodinha de trás e virar o pé. Desse jeito. Como também pode apoiar a rodinha da frente, que eu acho mais fácil do que apoiar a rodinha de trás. Só que aí depende da pessoa, né? Vocês podem testar de todos os jeitos e ver qual fica mais fácil. Então esse movimento você pode fazer com o joelho esticado, com o joelho flexionado. Pode apoiar no joelho também. Mas no caso, o jeito que eu acho mais fácil é joelho flexionado, coluna reta e braços pra frente. Mas ó, você pode apoiar assim também, pra acostumar com equilíbrio. Enfim, varia de pessoa pra pessoa. Esse é apoiando a rodinha da frente, ó. Esse é o jeito que eu prefiro. Joelhos flexionados, apoiando a rodinha da frente, coluna reta e braços pra frente pra ajudar no equilíbrio. Bom galera, então o vídeo foi esse. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostam de vídeo-aulas, deixem muitos likes. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.